Você é assim Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha